Olá, eu sou a Eva Ribeiro, secretária-geral do sindicato, e eu passei aqui para a gente conversar um pouco sobre a questão do rodízio. O sindicato tem recebido muitos questionamentos sobre a questão do rodízio aqui em São Paulo e a gente resolveu fazer esse vídeo para que a gente possa esclarecer algumas questões. Assim que o sindicato soube do decreto anunciado pela prefeitura, ele já enviou um ofício para a prefeitura pedindo que os bancários fossem excluídos do rodízio, já que nós temos que atender nas agências, principalmente na Caixa Econômica Federal e em outras agências para pagar benefícios, para atender as atividades essenciais e dessa forma nós deveríamos não estar constando do rodízio. Nós entramos com o mandato de segurança para que a nossa reivindicação fosse acatada pelo Tribunal de Justiça e isso foi negado para nós. No sábado teve uma entrevista numa rede de TV onde o secretário municipal de transportes disse que os bancários estariam fora do rodízio e ele deu um link para que vários bancários entrassem. Isso gerou uma polêmica muito grande, vários bancários procuraram os dirigentes dizendo que tinham visto essa entrevista e que era só entrar no link. O sindicato fez um ofício questionando o secretário municipal de transportes, perguntando se isso era válido, se o decreto iria mudar por conta dessa declaração, se era uma antecipação da mudança no decreto, se já era uma antecipação do pedido que os bancários tinham feito. Ele não respondeu. Nós procuramos vários vereadores em São Paulo para que nos ajudassem a pressionar a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Transportes e nós não obtivemos sucesso. Nós ainda estamos fazendo isso. Nós vamos recorrer à decisão do Tribunal de Justiça que negou nosso mandato e nós recebemos vários relatos de bancários que estão tendo o seu requerimento dado como deferido. Mas quando você liga lá no 5.6 da Prefeitura, a informação que nós temos e que outros bancários também tiveram é que isso lá na frente pode, não garante que o bancário não tenha multa ou a bancária não tenha multa, já que o decreto não consta a categoria bancária como isenta livre do rodízio. Então, assim, a polêmica continua. Então, o que eu quero deixar claro para vocês? O sindicato continua questionando a Prefeitura. A gente está todo dia lá procurando o prefeito, a gente está pressionando os vereadores, já mandamos ofício, a gente tem contato com alguns vereadores que a gente está cobrando. Você já viu aqui no site a vereadora Juliana Cardoso que deixou uma mensagem para nós aqui. E tem uma pressão muito grande dos bancários, tem uma consulta no site que 92% já são contrários a esse rodízio. A gente não é contra o isolamento social, mas a gente acha que essa medida não é eficaz porque é muito mais fácil a contaminação no transporte público do que nos transportes individuais. E a gente continua questionando. Nós queremos uma resposta formal da Prefeitura de que os bancários estarão dentro do decreto que garante que eles possam participar do rodízio. Então, assim que nós tivermos novidades, nós vamos informando. Até o momento, nós não temos. A gente vai recorrer e eu quero que você que está vendo esse vídeo ative as notificações aqui do sindicato, continue vendo as notícias do site. O que a gente está publicando? A gente só publica com certeza absoluta, com garantia de que é verídica a informação. E a gente vai publicar a informação que seja correta, que seja oficial e que esteja garantida. E continua mandando para a gente a sua pergunta, o retorno que você teve, que isso nos ajuda a entender o que está acontecendo e a tomar as melhores atitudes. Tá bom?